Só continuando com a série Gerenciamento de Projetos com Projetos 2010, vamos filtrar a exibição das tarefas do caminho crítico, para ficar mais limpa a visualização das tarefas que eu tenho que imprimir esforços para não atrasar a data de entrega do meu projeto. Já vimos na guia Formato, que eu posso dar o destaque para as tarefas críticas, daquele acompanhamento em vermelho no meu gráfico de Gantt, e na guia Exibição, nós temos os filtros, por enquanto a visualização está sem filtro, e vamos aplicar o filtro de somente tarefas críticas. Então, filtrado, eu só tenho exibido as minhas tarefas que representam o caminho crítico, e eu posso fazer uma análise dessas tarefas que vão impactar a data de entrega do meu projeto. Posso retirar o filtro e criar também, aplicar filtros de outras categorias para visualizar as tarefas no andamento, acompanhamento das atividades do meu projeto. Bem, falamos sobre gerenciamento de projetos com o Project 2010, o recurso de filtrar as tarefas, a exibição das tarefas que compõem o caminho crítico. Grande abraço, até mais!